Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne. Vocês que estão acompanhando a transmissão da Lagoa TV ao vivo, das provas, campeiras aqui, você deve ter visto muitas cenas lá, um rapaz na porta do brete fazendo assim, e gesticulando, e mandando sinal, e gritando, e o pessoal que faz a narração do rodeio está sempre interagindo com o Joãozinho Porteiro, esse é o responsável por tocar o boi lá na saída, na largada do boi para o Indivéio vir laçando já atrás, né Joãozinho? Conta pra gente como é que é a tua lida ali, como é que funciona, te apresenta aí. Eu sou o Joãozinho Porteiro, quem vai a rodeio me conhece, eu tento me comportar o melhor jeito do laçador, arrumar o boi para o laçador, largar o boi certo, tanto para o piar, para a prenda, para o homem gaúcho, para o homem que laçador no rodeio, largar certo, porque ali é uma coisa que está valendo, entendeu? Então eu me esforço, o que eu posso, tanto é que eu estou rouco, que eu grito muito lá com o boi, às vezes os guris lá dão atrasadinha e coisa, estou junto com eles, e a gente vai chegando junto, entendeu? Fazendo a parte que nos oferece o rodeio e a patronagem de todo o parque, que esse parque aqui em Trapes é diferencial, um parque imenso, é um pessoal de uma assistência imensa, a gente não tem o que reclamar, se faltar um parafuso, um prego, tem três, quatro, não é um, é três, quatro, junto com a gente, prestando aquele serviço que a gente pede para não parar o rodeio. Agora, o Joãozinho, a gente estava conversando ontem, trocando uma ideia ali na casinha, e o Joãozinho já está há quantos anos em rodeio? Há 18 anos. Então, isso aqui é uma dedicação, é um amor, ele está me contando o trabalho dele já há 18 anos, e tem que entender, né, Joãozinho, para fazer um trabalho bem feito, tem que entender, e a gente tem aqui uma figura que é um dos responsáveis por esse evento estar acontecendo, Joãozinho. Então eu te agradecer aqui, mando um abraço para todos os espectadores da Lagoa TV, que estão admirando o teu trabalho, muito do rodeio está acontecendo hoje, é em função do Joãozinho aqui, nosso amigo. Sim, senhores, senhoras, gaúchos, gaúchos, que nos assistem agora, a satisfação, passar minha mensagem para vocês, é a pena o tempo não ter ajudado, e você está aqui prestigiando essa festa imensa, com um parque espetacular, os senhores que vão ao rodeio sabem que tem dificuldade de luz, de água, aqui não teve essa reclamação. Nós estamos num parque de esplena e vontade de todos usar e adquirir tudo que tem direito. A porteira lá, eu não paguei nada porque eu sou um... Um trabalhador, né? Um trabalhador, estou aqui dentro, não sei como é que estão cobrando, mas olha, se cobrarem 50, 100 reais, podem pagar, e com certeza vocês estão sendo bem recebidos dentro do parque. Grande Joãozinho, bom trabalho para ti. A gente volta logo mais com mais personalidades e tudo o que está acontecendo aqui no parque. Muito obrigado, Joãozinho. Obrigado. Real Máquinas Estil, Supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac. Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos.